Música Wesley Bass Saca só os covers desse baixista Siga ele no Instagram E vamos para o vídeo Música Foi treta aqui na favela Tá pronta pra ser cobra Comprei uma sinal de peça Todo mundo vai no chão, vai Agora toma, vai, toma Na frente do paredão Agora toma, vai, toma, vai, toma, vai Agora toma, vai, toma, vai, toma, vai Agora toma, vai, toma, vai Música Mais uma do Eric Lange, ele tá aqui, viu? Hoje ninguém vai dormir Toma, vai, toma, vai, toma, vai Música 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 Música